Quase, quase 40 minutos Tá aí o nosso, um pra cobrança do lateral Aqui pelo meio, encontrou bem o Fábio, o Fábio Cortinho com o Bruno Santos Bruno Santos não, Bruno Santos é o jogador da Inca Camisa 8 é o Lucas, tá aí o Lucas, de novo, levantou de cabeça GOOOOOOOL Do Esporte Mais um gol do Leão Riquelme O levantamento, toque de cabeça, Riquelme Sem chance alguma Joga a luva, goleirão, no cantinho No cantinho, Riquelme, 17 anos Natural de Alagoas Riquelme faz o segundo gol do Esporte Dois pro Leão Zero pra Associação Atlética Internacional Gol de um autêntico campeão, como diz o hino Do Esporte Clube do Recife É, o Camisa 9 fazendo a sua função . . .